Olá, bom dia leitores do Jornal do Oeste, eu sou a Líria Oliveira, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro e o programa nosso está no ar com um dos professores da EJA, o Adair. Bom dia, Adair, seja bem-vindo. Bom dia, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês e fazer uma prosa sobre educação de jovens e adultos. Isso mesmo, então a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a gente veio falar também do projeto que é o Resgate da Memória. Bom dia, todo fim de semana o Jornal do Oeste está publicando os textos dos alunos que participam nesse projeto e está sendo algo muito bom e hoje o Adair veio contar como é que está o andamento das produções e como os alunos estão se sentindo ao ver o texto publicado. Perfeitamente, eles se sentem bem porque sabem que está tendo uma função social a produção feita, não é um fazer por fazer e na escola a gente tem mesmo esse diálogo, esse apontamento, olha, vamos fazer tal texto que vamos expor em tal lugar, vamos fazer tal ação que vamos fazer, tenho esse objetivo. Quando a gente deixa isso bem claro e o quanto melhor, eles fazem com o maior prazer e saem coisas belas. E quando eles veem ali no jornal o texto deles, qual que é a reação deles? Então, assim, da minha turma eles não viram ainda, mas eles já viram dos colegas de outras turmas e eles estão, assim, ansiosos, até porque eu não posso publicar todos os textos. Então, assim, vamos publicar em outras mídias lá da escola e tal, mas desde já eles já estão ansiosos. Será que o meu texto vai, não vai ser publicado? Mas eu tenho lido. Já era aquela expectativa e aquele incentivo, né? Eu tenho lido para eles os textos. Ótimo. Toda semana eu recebo, né, do João, os textos e eu acabo lendo, obviamente, e eu vejo que é muito profundo, assim, eles realmente estão se dedicando e é muito legal ver esse projeto em andamento e dando certo, Adair. Sim, e dá frutos maravilhosos, porque uma das questões básicas da educação dos jovens e adultos é a motivação. Eles precisam estar motivados o tempo todo, estudante precisa, né? Com certeza. Mas, e se falando da EJA, em que nós damos muita atenção na questão do tempo, do trabalho e da cultura. Então, são três eixos, assim, que nos orientam o tempo todo. A gente precisa dar conta desses eixos juntamente com eles, para dar sustentação no ensino e na aprendizagem. Com certeza. E, Adair, em qual unidade da EJA que você atua? Na escola municipal Carlos João III, na Vila Paulista. Na Vila Paulista. E você trabalha com quantos alunos, assim, por turma? Dezoito alunos. Dezoito alunos. Nós estamos com dezoito alunos hoje lá na turma. E a faixa etária deles, é? Aí, varia dos 22 anos até, tem até, acho que, 70 anos. Olha que bacana, é, 70 anos. A maioria deles, você sabe a história de como que foi para eles iniciar, voltar a estudar ou até mesmo começar a estudar depois de uma certa idade? Sim. A gente faz a escuta, né? Faz a pergunta e faz a escuta também. Cada um declara e reforça sempre as motivações e também o do porquê não foi antes, né? Do porquê hoje. Todos têm um motivo, né? Para isso. Porque a gente parte daí, né? Do sujeito, né? Para poder também encaminhar questões naquilo que ele quer, porque nós flexibilizamos o nosso currículo na EJA. Todo professor faz isso, mas a gente tende a fazer mais. E Adair, para você, qual que é a principal importância, né? Para essas pessoas que estão entrando na EJA agora? Olha, são várias situações, mas a questão, assim, da cidadania, de saber os seus direitos, de saber os seus deveres. É uma máxima muito visada, porque a gente já se sente realizado enquanto professor, quando o estudante consegue chegar na gente e dizer assim, professor, hoje eu consegui pegar o ônibus certo para ir para casa. Olha, coisas simples que fazem a diferença. Olha essa pérola. Um dia o estudante chega, professor, hoje eu estou muito feliz. Falei, ó, nossa, que bacana, conta para nós, então, a sua felicidade. Eu queria muito sempre saber o que aparecia a palavra depois que eu sacava o meu benefício. Eu não, né? A ajudante lá da caixa sacava. E eu ficava sempre querendo saber o que aparecia na última palavra. Sempre tem uma palavra, eu nunca pude saber. E eu não tinha coragem de perguntar. Hoje eu li. Aí estava escrito assim. Depois que ela digitou tudo lá, fez, aí apareceu assim, aguarde. Olha só, que tocante, né? E você está há quanto tempo atuando na EJA? Então, eu tenho EJA desde 2009. E na rede municipal, seis anos, cinco anos. E ao longo desses anos aí, você acabou de contar uma história, mas qual que foi a que mais te marcou dos seus alunos, que você pode destacar aqui para a gente? Então, tem uma história lá de uma mãe, de uma senhora, que ela fez um filho advogado, formou um filho advogado e formou uma filha médica. E eles só foram saber que ela não sabia ler o dia que ela veio para a escola, inclusive, porque daí eles encaminharam ela para a matrícula. Então, assim, eles só foram descobrir que ela não dominava mesmo a leitura e a escrita depois de tanto tempo. Depois de formados já. E a gente olha e diz assim, isso é mentira. Não pode. Aí a gente acaba assistindo mais coisas, lendo mais coisas. A gente vai ver que é fato que as mães conseguem driblar a situação para a inteligência. Conseguem fazer esse percurso de 20 e poucos anos, 30 anos quase, fazendo tudo o que uma mãe letrada faz e formar dois filhos. Ótimo. Então, isso é incrível. É uma história de superação mesmo, né? Essa me marcou para valer. E agora, quais que são os principais desafios aí da EJA no dia a dia? Então, hoje nós estamos tendo pessoas de outros países chegando ao Brasil. Haitianos, paraguaios, argentinos o tempo todo. Venezuelanos também. Venezuelanos. Então, assim, nós não ofertamos um curso de idiomas. Nós ofertamos as disciplinas conhecedoras já. E aí, para nós, para nós é um grande desafio. Porque nem quanto o Núcleo Regional da Educação, Secretaria Municipal da Educação, não estão preparados para essa realidade. Nós estamos aprendendo agora a se organizar. A sociedade do nosso município ainda não está. As empresas que estão de muito parabéns. Porque estão acolhendo de braços abertos essas pessoas, né? Então, assim, mas para nós, enquanto sala de aula, é um desafio enorme. Eu tenho muitos alunos lá que são haitianos. Então, assim, pensa. E eles vêm dominando o francês, vêm dominando o inglês, vêm dominando a língua materna deles lá. Então, assim, a língua crioula, né? Então, assim, é muito difícil as primeiras interações. Enquanto também a organização do currículo para dar conta das questões que eles querem, né? Então, isso tem sido um grande desafio. Tem mais duas situações, assim, que me deixam bastante perturbador. São as violências domésticas, né? Isso é para qualquer um, né? As mulheres, ainda há no nosso município de Toledo, as mulheres que são violentadas em casa o tempo todo, agredidas, privadas de liberdade. Elas querem frequentar a sala de aula e os seus pares não permitem. E elas são, de fato, presas. Até tenho dito na sala de aula que são pior que certas pessoas que estão na rua sem o que comer, sem o que beber, sem moradia, mas, porém, ainda têm liberdade de fazer o que quer. Então, é uma questão, assim, que mexe muito comigo. Uma outra questão, assim, que me deixa é a sociedade constituída. Eu vejo pouca ação da delegacia da mulher nesse sentido aqui. Faço uma pequena crítica construtiva, né? De que precisa ainda investigar esses casos. Eu sei que falta recursos humanos, mas, assim, a mulher ainda não é defendida como merecia. Como todo cidadão de direitos, né? A mulher ainda não é defendida como merecia. A mulher ainda, nesse sentido das violências domésticas, ainda é colocada a deixar ela quieta e não mexe com isso porque você vai se complicar. E ainda, muitas vezes, a nossa sociedade ainda joga para a mulher a responsabilidade de decidir uma situação que ela é vítima de um jeito que mal consegue respirar. Não acho justo. Então, são coisas delicadas, assuntos muito delicados, que é preciso ter uma mentalidade muito evoluída, assim, para conseguir lidar com tudo isso, né, Adair? Isso mexe conosco. Exatamente. E tem algo mais que você gostaria de destacar aí sobre a EJA? Algo que você achou que faltou? Olha, ainda tem uma outra questão que eu acho bacana dar publicidade a isso. Para todas as empresas que têm estudantes de EJA, ou da EJA, ou estudantes de outros níveis, de outras modalidades, é bem interessante. Não é todas as empresas, mas a gente tem algumas que aparecem em destaque lá, né? Primeiro, quer que o trabalhador, o colaborador, estude. Depois, não permite que ele frequente a escola. É bem interessante essa pegada, porque eu quero que o meu colaborador esteja frequentando a capacitação, a formação, mas depois eu não permito a ele isso. Então, assim, fica meio um trabalho escravo nas empresas. E nós temos, não vamos aqui falar de tudo, mas há muitas empresas em Toledo que têm características de trabalho escravo com seus colaboradores. Eu disse apenas um detalhe, que o colaborador tem horário para entrar e não tem horário para sair. Então, assim, a gente precisa também convidar a sociedade para fazer uma reflexão sobre isso, né? Também tem muitos estudantes doentes. E daí, quando você pega já a faixa etária, né? Tem muitos estudantes doentes. Agora, quero parabenizar o INSS. O INSS tem feito uma pegada muito bonita. Por quê? Eles têm dirigido para as turmas de sala de aula aqueles estudantes, aquelas pessoas que recebem o benefício, mas que não têm informação nenhuma. Então, assim, eles acabam fazendo um acordo com a pessoa, né? Ó, você frequenta a sala de aula, prova que você está frequentando, e a gente te auxilia com o benefício, porque você realmente precisa, mas também divide uma parte do seu tempo com a formação. Porque o INSS já percebeu que com a formação, com a capacitação, o sujeito vai ter uma vida melhor. Ótimo. Então, isso é bacana. E, Adair, como que é a metodologia de vocês? É só um professor por turma, ou vocês trocam como no Ensino Fundamental 2, né? Sim. Como é que é a metodologia? Então, nós temos as nossas aulas de segunda a quinta-feira. Professor único, professor regente, né? Então, ele é o professor pedagogo, que vai encaminhar as disciplinas que nós já concebemos, né? Português, matemática e as demais. O professor de sala vai trabalhar todas essas disciplinas, que é do primeiro ao quinto ano, né? E, na sexta-feira, aí nós nos juntamos, os professores do município, e fazemos uma atividade, que é o planejamento da semana seguinte. Bacana. E quem quiser, quem está assistindo a gente aí, quiser participar da EJA, voltar a estudar, como que eles fazem? Então, tem duas maneiras. Ou você procura a secretaria das escolas, aí mais próximo da sua casa, e se você souber que já tem a turma constituída, que tem turmas à noite, você vê o movimento de pessoas indo para a escola à noite, vai também. Vai também, chega lá, fala com o professor. Se é do primeiro ao quinto ano, você já vai encontrar um professor aberto, disposto a encaminhar sua matrícula lá na sala mesmo, vai pedir sua documentação, CPF, RG, comprovante de endereço, que no nosso caso é aquele comprovante de luz, né? Tendo isso em mãos, está tudo certo. Aliás, se você estiver com alguma dificuldade de material escolar, a EJA do município está preparada para amparar esses sujeitos. Olha aí que bacana. Então, quem tiver interesse, é só procurar aí a unidade mais próxima de você. Sim, só ter vontade e tempo. Bacana. E, Adair, a gente agradece a sua presença. Vocês podem também continuar acompanhando os textos aí dos alunos, que é muito bacana, é muito importante acompanhar. Nas edições do fim de semana do Jornal do Oeste, ali na página 2, está tudo lá para vocês conferirem a história de vida desses personagens. Muito bacana. Bacana. E, Adair, para finalizar, o nosso convidado sempre escolhe a música. Não sei se o João chegou a comentar com você. Para finalizar o programa, o convidado escolhe a música. Ah, ele... Então, vai pensando aí. Mas eu... Já tem a música. Já veio preparado, um personagem preparado. Eu vou dar os destaques aí do Jornal do Oeste, edição impressa, nessa quinta-feira. Nós temos o relato do Toledano, que contou a história do combate a incêndios na Amazônia. Tem também o lançamento da campanha legal. Hoje é o dia do dentista. Olha só. Tenho medo de ir no dentista, mas a gente precisa. É necessário. Acho que não tem quem não tenha medo de ir no dentista, né? Tem também a preparação para os Jogos Abertos aí, que terá abertura no próximo sábado, ali no Parque Diva Pen Bart. Vamos todo mundo conferir e apoiar aí o esporte aqui na nossa cidade, que tem uma estrutura incrível. E vamos receber esses atletas. E acompanhar também os jogos, que as entradas são gratuitas. E vale a pena conferir como é que estão os nossos atletas aqui de Toledo e região. E, claro, a nossa coluna acontece aí com todos os aniversariantes do dia. E também nas festas aí por Toledo, está todo mundo aqui. E mais informações você pode acompanhar no www.jornaldoeste.com.br. A Jéssica e a Bruna estão o dia inteiro ali procurando informações. O melhor para vocês ficarem sempre informados. E durante a tarde, hoje, tem o Tá Na Tela comigo e os lançamentos aí do cinema desta quinta-feira. Bom, Adair... Vamos lá? Vamos lá. Tom a música? Eu convido a todos para dar uma volta comigo no tempo, voltar um pouquinho ao passado, já que uma das vivências do momento é memórias, afetividades, né? Então, que tal a gente ouvir esse brasileirinho que fez muito pelo nosso país, que ajudou a derrubar preconceitos, que ajudou os políticos pensarem, que ajudou muitas pessoas a escrever coisas boas. Vamos falar de Raul Seixas? Algo importantíssimo, né? É da minha época de juventude. Tem boas lembranças também, né? A gente traz boas memórias nessa música. Enquanto meximos. Pedro. Pedro. É, ele vai falar um pouco sobre isso. Ótimo. Então, enquanto a Jéssica vai ali procurando no YouTube... Já achou, Jéssica? Olha só, muito bem. Aí, então, com o Raul Seixas a gente vai finalizando o programa de hoje. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E até mais. A gente volta amanhã. Obrigada, Dayu. Obrigado a você.